Vila Pouca de Aguiar vai avançar com um projeto piloto para integrar refugiados no setor do granito. A indústria de extração e transformação de granito está a crescer, mas há um problema que é preciso resolver para que esse crescimento seja maior, a falta de mão de obra. É um setor que está a crescer há três anos, estagnou um bocadinho agora na parte da pandemia, contudo voltamos e retomamos aos números que tínhamos no primeiro trimestre e essa mão de obra vem ajudar o desenvolvimento das empresas. Inicialmente o projeto está direcionado para 30 famílias, perspectivando-se a chegada de 100 pessoas a Vila Pouca de Aguiar. Numa estratégia integrada, a autarquia juntamente com o Alto Comissariado para as Migrações e a Secretaria de Estado das Migrações está a operacionalizar o processo de acolhimento. Um pacote com incentivos e inserção de crianças do carregado familiar nas escolas, nas atividades de tempos livres, e portanto assim preencher também, contrabalançar o despovoamento, ao mesmo tempo que têm esta oportunidade de emprego aqui e formação profissional para os cônjuges que quiserem. O que nós estamos a fazer é, na Secretaria de Estado para a Integração para as Migrações, através do Alto Comissariado para as Migrações, fazer corresponder aos imigrantes que se têm dirigido e às propostas que temos recebido das associações de imigrantes, a quem convir este tipo de emprego, fazer a correspondência aqui com necessidade da empresa e fazer essa articulação. É óbvio, Sr. Secretário de Estado, se alientou e muito bem que todas essas pessoas que acolhermos temos que acolher de uma forma de dignificação da pessoa humana. E por isso temos o Alto Comissariado para os refugiados aqui presentes, para acordarmos todos os termos em que o possamos fazer com essa dignidade. O primeiro passo para o arranque deste projeto piloto está dado, à margem da visita a uma pedreira em Pedras Salgadas. A Secretária de Estado da Valorização do Interior destacou os programas que o Governo tem disponíveis para um incentivo à contratação e se alientou ainda à importância do projeto para combater o desafio do despovoamento do território do interior. A questão da demografia é um desafio global, um desafio do Governo, um desafio da União Europeia, porque globalmente está a perder população e, portanto, ainda mais para os territórios do interior, é importante desenvolver projetos conjuntos com os atores do território, desde logo promovidos pelo município, precisamente para atrair pessoas e também, simultaneamente, aqui resolver e tentar resolver o problema de falta de mão de obra especializada em determinados setores. Segundo a AIGRA, no Distrito de Vila Real trabalham 800 trabalhadores, distribuídos por 62 empresas ligadas ao granito, que geram uma faturação anual de 50 milhões de euros, sendo que 50% são relativos à exportação.